E aí pessoal, beleza? Rimasflogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá rapaziada, assisti mais algumas batalhas que eu separei aqui pra vocês. Bora lá! Boa, boa. Brabo demais. Fatality do Margrão. Nossa. maçô 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 Dereck é muito bom mano E aí 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 Boa Maçô 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 Bravo E aí 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 Não sei, tem brincadeiro, tá ligado, mano, que isso já me estresso Sem maldade, cê pegou seis horas de viagem pra desperdiçar quatro versos Tá tirando, mano, junto com esse pangorro que vem com a cara de trouxa Sem maldade, vocês são os otários e agora eu botava uma cova dos trouxas Tô chegando como eu posso, tá ligado até os ossos, é o hip hop Tô tentando, mas não consigo mesmo, porque eu tô olhando pra cara dos votos Vou olhar pra que galera, sabe bem como já era Esse cara é vacilão, pensa agora, elabora, porque senão é daqui pro caixão Por que que você deixou a sua passagem, mandando só o interverso de suporte Você tá com medo de me encarar com o que tudo quer, fica a parte que eu tá morte, mano Tô te matando, você tá ligado, aqui nesse instante Você rimou só batendo, eu rimo também, porque ela é a mais elevante É a mais elevante, mas você tá ligado, que minha rima é louca Eu não sei o que o tempo, eu não tô rimando com água na boca Falou que ele tem medo de tu, pra mim você é um vacilão E você caga nas calças, se eu falar o nome do picão Ah, palavra legal, hoje eu confesso Antes eu jogo nas calças, tu tá pegando like e caga no verso Daquele jeito do parceiro, nem se o seu pro vídeo, esse é hilário Tu caga no verso, eu fude com o meu conflito, eu fude com o nosso sanitário Não me leva a volta, meu parceiro, eu sei que esse verso até que esse é o Mas caga no verso, eu já me estresso, porque cê mandou essa no coliseu Tudo bem quem é aqui, é a primeira vez que você tá me mandando Tudo bem, mano, enquanto ele vai, ou minu essa sua aposta, eu vou ficando É isso que eu vou decomando, eu suponho, você tá ligado, eu que o teu vejo ele agora Falou do picão, porque eu sou do rio, se eu falar do rio, acho que o Johnny Schwarz Eu sou do rio, eu sou do rio, eu vou falar das duas carreiras De quem tá no fracasso e de quem tá no sucesso Você sabe, meu irmão, que eu tomo contigo, você está de sua costuma Pra mim, comparar as duas carreiras, você teria que ter uma Você faz mesmo que eu faço, o meu empolgizado Só tá no nacional, porque o meu foi garfado Brabo Brabo que eu tenho culpa que eu não tenho derrubado se tu fosse igual assim você tava classificado o flow mano o flow absurdo do cara mano o que você tem que saber que só perde quem participa e não tem como você vencer aquilo que você nem tá envolvido então não fala aí que você ganhou e nem achava que o bagulho ia ser assim eu nem sabia que ia ser assim na roda mas ela te contou porque o destino é foda isso que é foda na parada 90% da minha carreira vai em câmera afilada para de graça vai pra merda pra cada 90 vai existir um CESA pedido pra J, pra J, massaculado a mapa da RJ bravo, bravo como é que é rima de quanto uma tão B, tá, eu e como é que a paciente que agora ficou fiche porque sem maldade vai agora você já não existe procurando uma brecha ou ideia pra comparar seu papo é isso mesmo que você tem pra falar que se não tem muito ideia pra tocar era o teu gesso não você não sabe contar você tá ligado mano que normalmente tem que te bater Saí do RJ pra te ensinar a contagem que assiste Aê, da hora! Me ensina a conta agora Então eu vou te ensinar, parceiro, como se faz uma rima da hora Me foca com o seu certo, quem que tá aqui contando Porque enquanto eles chocam, eles assistem, eu tô rimando Eles da chica, eu tô rimando, eu sempre sei Mas se você rir na rádio, já falo em trombo de DJ Então eu tô camachando, só pra mais quebrar Que eu vejo, que eu vejo, que eu vejo, que eu vejo Eu sei que é o Slash, isso é desculpa de quem não sabe como que é o Rick Hop E o DJ não se prende porque ele não é o que igual você Que ele é em si que tem limite A gente aprende a ponte e fanhar a culpa no beat A garrafa que eu tô com a vida e que eu tô com a vida Bravo, 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 bravo E eu tô com a merda e só tem limites E ele que gagueja na rima sempre do que Ele fala maldona sul, aí todo mundo grisa É, se eu vá com o silêncio e te diz É, meu parceiro, vai se eu morre e para de fala da minha vida Com a PRJ, com a minha pé no meio do seu cu Você perdeu risa e é uma gamba Mas só, mas só, mas só Oh Ah! Ele é o meu fundo, representa a comunidade Do tanto que eu fingi, acabei virando de verdade Entendeu? Então meu mano é assim Aquela atitude que volta sempre do meu pelo assim De tanto fingir, ninguém nunca vai ser de verdade É de tanto se iludir que se perde na vaidade Eu faço o que eu sou, eu amo é ground Se der certo ou não, é a terra, o filho é o outro round Acerta o final do round aqui nessa levada Porque nessa volta aqui, você só entregou travada É na vaidade, nós se perde na atitude Não perco por pecado, eu só garanto minha bichute Sua bichute é o queixo cabalado quando o cara te ataca É uma batalha, cuzão Se você rir mais bem, você não é uma saca Então, não fica passando, levanta o coração MC que é MC, não paga de vacilão Demolou, hein? Boa, boa Boa, boa Então rapaziada, se inscreva no canal O meu slogan, obrigado a todos vocês Separei aqui essas batalhas Espero que tenha gostado Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final Se inscreveu no canal Deixou o like, rapaziada Ativou o sininho E deixe também sugestões de temas Para os próximos vídeos aí nos comentários Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto, é nóis, falou Tchau